Meus queridos amigos e seguidores aí do canal Cozinha Metamorfose, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma farofa de cuscuz deliciosa. Aqui tá nosso prato já pronto. E cara, é uma sequência de vídeo que a gente tá fazendo sobre cozinha nordestina, receitas do sertão nordestino. A gente vai começar com cuscuz, porque, cara, nada mais nordestino do que um cuscuz. Pode ser pra comer com café, pode ser pra comer com leite, mas essa farofinha calabresa, bacon, ovo mexido, muito legal. Quer aprender a fazer essa farofa? Vem comigo, dá uma olhada nesse vídeo, tenho certeza que você vai adorar. Mais uma coisa, todo mundo tá vendo o vídeo, mas não estão se inscrevendo no canal. Por favor, dá essa força pra nós, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações e vem com a gente. Vamos fazer esse canal crescer. E voltamos, então, aí com o nosso canal Cozinha Metamorfose. Hoje nós vamos dar início aí a nossas sequências de vídeos de receitas, né, da comida nordestina, do sertão nordestino. E hoje nós vamos fazer a primeira receita que é muito, muito a cara mesmo do sertão. Cuscuiz. Vamos fazer uma farofa de cuscuiz, cara, bem bacana. Então eu tenho aqui uma medida de farinha de cuscuiz, eu tô usando aquela flocão, tá? E da medida de farinha de milho, a gente usa metade dessa medida de água, pra hidratar essa massa. Então, se você vai usar um quilo de cuscuiz, usa meio quilo de água, ou meio litro de água, né? A proporção de água de litro e quilo é a mesma. Então, tá usando meio quilo de farinha de cuscuiz, usa 250 ml ou 250 gramas de água pra hidratar. Coloca no cuscuiz uma pitadinha de sal, deixa passar aí uma meia horinha, pra ela ficar bem bacana, bem hidratada. E aí a gente já pode levar pra cozinhar. Eu tenho aqui a minha cuscuizeira, parte já tá aqui no fogão, a parte onde vai a massinha tá aqui. Vou colocar essa massa aqui dentro. E vamos levar pra cozinha lá no nosso fogão. Lembrando que essa hidratação de um quilo pra meio de água, ela é pra fazer farofa, tá? Quer um cuscuiz mais parecido com bolo, aquele cuscuiz bacana pra comer com café e tal, você pode molhar ela mais um pouquinho. Pra farofa, eu acho bacana esse nível de hidratação, tá? De um pra meio de água. Beleza, nosso cuscuizinho tá aqui. Vamos levar pra cozinhar. Tenho aqui a outra parte da nossa cuscuizeira, a água já está fervendo, então agora eu vou colocar o nosso cuscuiz pra cozinhar. É só encaixar aqui. E nosso cuscuiz cozinha bem rápido, essa massa ela já é pré-cozida. Então dessa forma, 5, 7 minutinhos, a gente já tem o cozimento pronto. Voltamos então em 5 minutinhos pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuiz já cozido. E é isso aí, pessoal. 5 minutos se passaram, 6 minutos mais ou menos. Nosso cuscuiz tá cozidinho. Eu vou tirar ele daqui e colocar nesse bolo, tá? Maravilha. Colocado aqui, quebra o E. Cuscuiz quebradinho. Agora nós vamos começar a fazer o refogado com uma linguiça calabresa, bacon, tá? Vamos fritar um ovinho primeiro, juntar todos os ingredientes e fazer essa farofa incrível. Volta comigo aqui no fogão, vamos finalizar essa farofa. Vamos começar a nossa farofa então fritando dois ovinhos mexidos, tá? Vamos fritar ele, reservar e depois a gente frita os demais ingredientes. Vou colocar aqui um pouquinho dessa manteiga de garrafa. Manteiga derretida, vou já acrescentar os ovos. Um ovo. Dois ovos. Uma pitadinha de sal. E vamos mexer. O ovinho tá pronto. Vou reservar ele pra uma segunda etapa da nossa farofa, na hora da finalização. Volto com a minha panela pro fogo e a gente vai entrar agora com um pouco de azeite. Vamos usar esse azeite pra fritar o nosso bacon. Tem um tantinho de gordura porque é pra fazer farofa, então o meu bacon também, ele é bem carnudo, né? Ele não tem muita gordura. Tá usando um bacon mais gorduroso, diminui um pouquinho a gordura. Vamos esperar ele fritar um pouquinho e vamos entrar com a linguiça calabresa cortada em cubinhos também. Nosso bacon já tá fritinho, vou então entrar agora com um pouco de calabresa picadinha, tá? Mistura bem e espera essa calabresa dar uma fritada legal. Mistura bem, deixa cozinhar até a cebola murchar e a gente vai entrar com a nossa pasta de alho. Cebola murchou, vou colocar um pouco de pimentão vermelho. Maravilha. Mistura bem, deixa esse pimentão cozinhar por dois minutinhos pra gente vir com o alho, tá? Tudo fritinho na nossa panela, vamos entrar por último então com a nossa pastinha de alho. Vou colocar duas colheres de café de pasta de alho aqui na panela. Vamos misturar bem de novo. Esperar esse alho cozinhar por um minutinho. E aí a gente vai voltar o ovo pra panela e entrar já com o nosso cuscuz. Cara, o alho muda tudo, dá um cheiro incrível nessa comida. Perfuma a cozinha inteira. Nosso alho já cozinhou, vou devolver então os ovos aqui pra panela. Maravilha. Mistura tudo de novo. Dá uma quebradinha nele assim. Mistura tudo. Já ficou um colorido muito mais bonito, né? E vamos entrar agora já com o nosso cuscuz. Mais uma quebradinha no cuscuz. Ficou uma farofa bem rica, né? Bem carnuda assim. Uma farofa com menos carne. A gente vai diminuindo as quantidades ou aumenta a quantidade de cuscuz. Não se preocupe que os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Agora vamos provar. Vou pegar aqui uma colher, dar uma provadinha. Muitas vezes o bacon vem bastante salgado ou a linguiça calabresa. Então é importante a gente provar pra ver se há necessidade de corrigir o sal ou não. Nesse caso precisa sim. Vou dar uma pitada de sal. E uma pitada de pimenta do reino. Pisadinha na hora aqui no nosso pilão de pedra. Maravilha. E pra finalizar, vamos colocar aqui um verde de coentro e cebolinha. E é isso aí. Tá pronta a nossa farofinha de cuscuz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele joinha. Compartilha aí nas redes sociais pra que as outras pessoas possam também aprender. Porque, cara, muito bom. Essa farofinha é incrível. Valeu. E até o próximo vídeo aí, continuando com essa playlist que a gente tá criando de comida nordestina. Vem comigo que tem muito mais.